Salve, salve, nação Tricolor, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, ativa as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, dois agradecimentos a cada um de vocês. Primeiro, claro, uma live histórica ontem, um pós-jogo que bateu mais de 1.500 pessoas simultâneas e obviamente isso tudo só é possível graças a cada um de vocês. O segundo agradecimento é que já estamos próximos, gente, dos 17 mil inscritos no canal. Chegamos à marca de 16.720, claro, só falta um dos 180, se você não está inscrito, ajuda a gente, fortalece, é muito simples. Se inscreve, rumo ao 17k aqui no canal Bara Bahia. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo um resumo da partida, nessa partida histórica de virada Bahia 2, Cris 1x1, claro, desculpa, inclusive, tomei o rouco em razão da própria partida, estava lá na nossa Catedral Fontenol. Sobre o que foi a partida, os números não nos deixam mentir. O Cris 1, ele teve mais posse de bola do que o Bahia e o principal teve mais do que o dobro de finalizações do que o nosso tricolor de aço. Foi um Bahia que entrou mal em campo porque Guto Ferreira escalou muito mal e se precipitou. Não era o momento de buscar essas tentativas contra um Cris 1, que provavelmente daria trabalho, como deu trabalho. E aí, para completar o primeiro tempo, eu considero até, sinceramente, que 1x0 saiu barato para o Cris 1. Poderia até, se apertasse um pouco mais, ampliado o placar. E aí veio a cereja do bolo, precipitação de Ignacio, Ignacio expulso. E eis que tivemos ali no intervalo drama do Bahia voltar para o segundo tempo, com a menos de perdão de 1x0. E aí, quis a ironia do destino que Guto Ferreira resolvesse corrigir tudo o que ele tinha errado. E se ele fez as mudanças e melhorou, isso praticamente aí provou que ele realmente se equivocou com a escalação inicial. Deram peças importantes, Didi entrou bem, Mugni entrou muito bem. E tanto o Rildo como o Davó, ofensivamente, produziram muito o que foi pedido a eles. E um Bahia com o jogador a menos conseguiu render mais do que o Bahia de Guto Ferreira na escalação inicial, com o jogador a mais. Em suma, foi um Bahia efetivo contra um Criciúma que buscou ser mais efetivo, mas parou no nosso paredão em um dia inspirado, em uma noite inspirada, Danilo Fernandes. Enquanto que no nosso sistema ofensivo, Davó fez a festa com a assistência inicialmente de Mugni e também depois de Rildo. É isso, é fazer o dever de casa e continuar fazendo o dever de casa. Segunda colocação do nosso tricolor de ácido com 19 anos e aquilo, né? 19 pontos e aquilo, né? Que vem no esporte de Recife. Casa cheia, fortalecer nação tricolor. E quarta-feira estaremos lá para fortalecer nosso esquadrão. E, obviamente, depois aqui em mais um pós-jogo do Canal Barabaia. Outra informação, gente, é resenha, claro. É claro, é a reação dos torcedores barra radialistas catarinenses, torcedores do Criciúma, aos dois gols do nosso tricolor de ácido. Vamos colocar aqui na tela e depois a gente comenta um pouco sobre a reação deles. Tá aí. Mais à frente é perigo dentro da grande área. Chapelou, Gustavo não saiu de cabeça. Gol. Saiu. Entrou. Não entrou. Comemorou. Gol. Gol. Gol do Bahia. Empato. Jogo Bahia. Você, meus amigos, não acredite se quiser. O torcedor do Bahia está comemorando. Criciúma com a mais. E a zaga do Criciúma dormiu no ponto de forma tosca. Todo mundo apagou. Ninguém foi. Um deixou para um, um deixou para outro. Bandeira na hora sinalizou com alguma coisa, mas deve ser sinalização de gol. Que a bola entrou. Tidé Fontana. Bahia empata o jogo. Bahia 1. Criciúma 1, Tidé. É, meus amigos, que coisa, hein? Que coisa. Bahia acabou empatando. Pegou o placar de 1 a 1. Gol do Bahia. Camisa 88. O Davó acabou empatando para a equipe do Bahia. Bahia 1. Criciúma 1. Emerson Cripa. Nós com a mais, criando. Aí a zaga olhou para um. Deixa para mim. Deixa para tudo. Deixa para tudo. Deixa para tudo. Deixa para mim. Bahia empatou. É, bobeira. Bobeira geral. Eu não sei se vão chamar o VAR também para ver esse lance, né? Mas o Marcelo, o que não pode acontecer agora é o desequilíbrio. O Criciúma estava melhor. Estava ampliando a partida. Agora não pode deixar o Bahia gostar do jogo. E o Tecate precisa entrar em ação. Já já tem que mexer no time para ter reação. Senão vai esperar o Bahia. É, o empate é ruim, Criciúma. Está com a mais, gente. Aí, Anderson Boni. Esse lance aí. Bahia acabou empatando. Deve estar no VAR da ripção, né? Para saber se a bola entrou ou não. O Bandeiro levantou. Levantou sinalizando o gol. Levantou sinalizando o gol. Eu não vou ficar falando porque senão vai, vai. E aí, Didé. 2 a 1, Bahia. O Criciúma tomou a virada. Didé Fontana. É um bagulho muito grande. Ele não consegue nem escutar. O estádio está abaixo. Consegue escutar, Didé? Se não, 2 a 1, Bahia. Fala aí, Didé. Descreva o gol para nós. Não tenho nem o que dizer, Marcelo. Simplesmente foi um cruzamento. O atacante do Bahia, muito esperto, aproveitou de cabeça e colocou no fundo do gol. Do mesmo lado, onde o Marquinhos Gabriel marcou o primeiro gol no primeiro tempo, Marcelo. E a torcida aqui, novamente, junto com o outro gol de estádio. Então, comemorando, dá mais dominado, Marcelo. É, aí o torcedor grita. Dá para estar aqui no microfone, Didé. Davo ganhou o cartão amarelo. Emerson Cripa. Poisão, Bahia. Acredite, se quiser, torcedor. Criciúma com a mais desde os 45 do primeiro tempo. É, pagou caro, né? Segundo tempo, totalmente do Bahia com jogador a menos. Eu não tenho, né, Marcelo? Outra culpa é não botar no Tecate. Não adianta. O cara mexeu tudo errado. Fez uma confusão desgraçada nesse time. E olha aí, estamos pagando. O que o empate gera mau resultado. Tá aí, né, gente? Tá aí pra gente se divertir um pouco, né? Essa reação aí dos torcedores barra radialistas catarinenses. É sempre divertido. Futebol é isso, né? Futebol, um tá festejando, o outro tá lamentando. E hoje, né? Graças aos deuses do futebol, o Bahia tava em uma noite de mística, assim. E a gente tá aqui no domingo festejando aliviado. Algo que Guto Ferreira colocou, diga-se de passagem, em risco. De todo modo, conseguiu corrigir em tempo. E tá aí, né? Enquanto a torcida do Criciúma tá reclamando de Claudio Tencate. E que, inclusive, entrou com um time bem organizado. O Bahia tá aí festejando, apesar dos pesares. E sim, temos que saborear esse triunfo histórico do Esquadrão de Aço. E a partir de segunda-feira, buscar fazer com que o Guilherme Ferreira faça os ajustes necessários. Não cometa os mesmos erros. Porque temos, de novo, mais uma final para as 38. Afinal de contas, o grande objetivo é chegar em novembro à Série A do Campeonato Berleiro. É isso, nação. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, saudações de colores. E até a próxima.